30 escudos e 50 centavos é quanto custa ligar para Trás-os-Montes pela PT? Paulinho, estamos a ficar sem alheiras. Vai lá acima e trata-me disso, se faça favor. Bom dia, vai para Mirandela. 22 escudos e 20 centavos é quanto custa ligar para Trás-os-Montes pela Novis. Paulinho, estamos a ficar sem alheiras. Vai lá acima e trata-me disso, se faça favor. Alô, Mirandela, daqui é o Paulinho. Com a Novis, é outra conversa. Novo Citroën Chara, Picasso. Tudo o que pode imaginar é real. A Luguer de Carrinha, porque afinal tens mais coisas do que pensavas. 20,17 centavos. CDs para ouvir sempre que quiseres. 9,15 centavos. Oito rolos do papel de parede que mais gostaste. 29,12 centavos. A primeira casa só tua. Sem preço. Há certas coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, há Mastercard. O cartão de crédito te deixa pagar tudo em prestações, à tua maneira.